Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Será realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro em TAPES, a segunda jornada científica IB Saúde. O evento que será realizado no pontal TAPES Hotel tem como objetivo aproximar os profissionais da rede municipal de saúde e do Hospital Nossa Senhora do Carmen em conhecimento, práticas e comprometimento. Conforme os organizadores do evento, as palestras ressaltarão as estratégias da política de humanização do sistema único de saúde e o comprometimento da implantação e a sensibilização e qualificação do quadro de servidores.